Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponte do Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui cara, eu vou trazer com vocês um vídeo de notícia aí do MCPE 1.1, cara Que vai ser a próxima versão aí a ser lançada, beleza? Obviamente vai ter as builds aí do MCPE 1.0 Mas no caso basicamente a versão 1.1 é a próxima grande atualização, beleza cara? E no caso basicamente o Jason Mahor, ele acabou de postar um tweet aqui no Twitter dele, cara Que no caso basicamente diz o seguinte Onde você vai querer ir quando pôr as mãos no MCPE 1.1 E como vocês podem ver, ele também posta uma imagem aqui Que a gente tem o Steve junto com o Lhamas, cara Que já é novidade aí, coisa nova E ele tá segurando uma corda, beleza cara? E como a gente pode observar, basicamente Lhamas, cara Mas isso aqui é muito da hora, cara Porque basicamente as Lhamas, elas foram adicionadas aí Acho que foi na última versão do PC E já tá sendo adicionado no MCPE, cara Então vocês podem ver que tá quase igual Assim, as coisas tá quase saindo tudo ao mesmo tempo Para as duas versões aí Para as duas versões não, né? Para a plataforma mobile e também para a desktop, né cara? Então como vocês podem ver É uma notícia bem fera aí mesmo, beleza cara? Então é basicamente isso aqui mesmo Só queria mostrar para vocês aí Que as Lhamas, elas vão ser adicionadas aí, cara Fazia tempo que não trazem um vídeo de news Se não tem mais coisas aí já confirmadas por MCPE 1.1 Eu vou ver se qualquer dia eu trago compilado de tudo aí, cara Mas é isso aqui por enquanto, beleza? Então basicamente foi só isso daí mesmo Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal, compartilha nos furitos Muito obrigado Bom, quantos são férias? Rumo aí galera, aos 80k a gente consegue Me sigam nas redes sociais que vão estar na descrição Twitter, Instagram, Facebook E é nóis, beleza cara? Bom, acho que, mano, deve ser bem da hora Que a versão lá já deve estar meio que pronta, né? Porque o desenvolvedor já tá aqui Não tá nem naquela tela de desenvolvimento Então, talvez essa versão esteja mais próxima aí Do que a gente espera, beleza? Vou até curtir aqui, né cara? Porque, obviamente, ficou bem da hora mesmo E é isso aí, beleza galera? Hashtag MCK, hashtag Farm Todos os canais se encontram na descrição Compartilha o vídeo se você gostou E é nóis galera, valeu E aí